que ele o espera, é lá que ele se mostrará quando julgar oportuno. Para fazer compreender essa grande verdade aos seus filhos, as mães hindus narram a lenda do almiscareiro. Uma vez, há muitos anos, o almiscareiro das montanhas é atraído por um odor de almisca. Ele se lança através das selvas em busca do almisca. O pobre animal renuncia ao alimento, à bebida e ao sono. Não sabe de onde vem o apelo do almisca, mas é impelido a persegui-lo através dos ribeiros, florestas e colinas, até que, enfim, esfomeado, desorientado e exausto, começa a caminhar no acaso e escorrega do alto de uma rocha. Caindo mortalmente, ferido na pedra. Seu último ato, antes de morrer, é apiedar-se de si mesmo e lamber o peito. E eis que de sua bolsa abdominal, rasgada, derrama-se sobre a pedra o perfumado almisca. Ele arqueja profundamente, tenta aspirar o perfume, mas é demasiado tarde. Ah, meu filho bem-amado, não busques fora o perfume de Deus, para não pereceres na selva da vida, mas procura-o em tua alma, aí o encontrarás. Do livro Cartas sobre a Oração, de Henrique Cafarello. Muito bom, muito bom aí, né? Vamos pedir a Deus, então, nesse mesmo Espírito, né? Que nos ilumine com o seu Espírito Santo, para que a gente possa fazer essa leitura o mais aproveitável possível, que a gente possa procurar dentro de nós também muitas respostas, né? Porque, geralmente, é lá que a gente encontra. E para que a gente possa também pedir por todas as questões que nós temos a resolver em nossa família, né? As pessoas que mais passam necessidades próximas a nós, nós sejamos sempre instrumentos da sua graça, sempre instrumentos do teu amor. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Porém, ó Deus, instruí-te os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre por sua consolação. Pelo mesmo Cristo e Senhor nosso. Amém. Alguém quer fazer mais alguma oração? Por favor, eu, Dany. Ah, e o Dany acho que respondeu sim para a Marcela no chat, né? Isso. Então vamos lá, estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, gente, vamos projetar o texto aqui, então? Aqui está. Deixa eu montar um pouquinho mais aqui. Hugo, você está gravando? Estou gravando, estou gravando. Beleza. Esqueci de avisar, desculpa. Só um momentinho que eu vou ver o João. Fala oi para todo mundo aqui. Vem aqui. Oi. Vem aqui, garoto. Oi, eu estou aqui. Ah, espera aí que eu vou ver o que ele quer, tá, gente? Fala. Filho, tá um mensagem, tá chovendo, não? Vamos ver o que ele está lá fora. Vê o que ele está no sofá. Não quero só. Tá bom? A gente já combinou, a gente já combinou. Aí vocês gravam na semana, tá? Papai, ajuda vocês, inclusive. Vocês podem gravar aqui em casa. Desculpem, gente. Queria ir na casa da amiguinha dele agora gravar um vídeo para o YouTube. Vocês acreditam nisso? Essa hora que uma chuva, uma tempestade. Ficou todo triste. E ele marcou certinho, porque as oito horas que eles tinham combinado, eram dez para as oito. Bom, então, deixa eu recordar aqui onde nós tínhamos parado. Vocês lembram? Paramos para começar a estrutura do texto, se não falha a memória. Estrutura do texto, né? Boa, isso. Que a gente pôde ler. Seria semana passada ou hoje. Eu falei um pouquinho da estrutura do texto, né? Mas é legal a gente começar dela para poder... Para a gente poder lembrar. Eu vou começar lendo, tá bom? Depois vocês me ajudam. Para a gente avançar essa parte que é mais explicativa. O tamanho está bom das letras? Bom ou não? Sim? Para mim, eu estou com ele impresso aqui. Se você puder aumentar um pouquinho. Melhorou, Marcela? Melhorou. Agora acho que foi muito. Foi muito? Aí. Aí, beleza. Isso. Obrigada. Nada, que isso. Então, vamos lá. Estrutura do texto. Este instrumento laboral está dividido em duas seções que correspondem às articulações das tarefas das Assembleias Continentais e, portanto, aos conteúdos dos relativos documentos finais. Em primeiro lugar, proceder a uma releitura do caminho percorrido durante a primeira fase, a fim de identificar o que a igreja de cada continente aprendeu com a experiência sobre a maneira de viver a dimensão sinodal ao serviço da missão. Essa é uma primeira questão da primeira fase aqui, que é saber o que já foi perseguido até aqui. Em seguida, discernir as ressonâncias produzidas nas igrejas locais do continente pela comparação com o DEC, a fim de identificar as prioridades sobre as quais continuar o discernimento durante a Assembleia Sinodal. Só para lembrar, DEC, Direito Canônico, né? Provavelmente. O que é DEC? Alguém lembra? DEC. Eu sei que tem a parte das abreviaturas lá. Vamos lá. Vamos ver se tem aqui. DEC. DEC. Aqui tem o ESC, só aqui. É, não tem DEC aqui. Enfim. DEC. Enfim, depois talvez a gente veja, senão a gente fica por enquanto com Direito Canônico. Deixa eu marcar aqui. Tem, é Secretaria Geral do Sínodo. Para o Igreja Sinodal, como eu, participasse na missão. Documento de trabalho para a etapa continental. Legal. Ah, documento para a etapa continental. Isso mesmo. Documento para alguma coisa da etapa continental. Isso aí. Tá, legal. 14. A seção A do instrumento labores, intitulada para uma igreja sinodal, procura reunir os frutos do caminho percorrido até agora. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, delineia uma série de características fundamentais ou marcas distintivas de uma igreja sinodal. Em seguida, articula a consciência de que uma igreja sinodal também é marcada por uma maneira particular de proceder. De acordo com o resultado da primeira fase, o diálogo no espírito é essa maneira de proceder. Sobre os frutos desta releitura, a Assembleia será convidada a reagir com o objetivo de esclarecer e precisar. Então, vejam, não sei se vocês perceberam como eu, mas essa primeira sessão aqui, então, ela é muito importante. Mais importante do que eu tinha em mente até aqui, porque, de fato, ela vai nos dando aqui alguns critérios, né? O que ele está chamando de características fundamentais para uma igreja sinodal. E depois, articular a consciência de que uma igreja também é marcada por uma maneira particular de proceder, né? A gente não pode perder isso de vista, e por isso eu estou parando aqui a leitura para comentar justamente porque é quase que o oposto do que a gente tem hoje. Hoje, nós somos marcados por uma igreja universal, uma igreja genérica, que tem que se refletir na igreja particular. Aqui, o processo é inverso, né? A igreja particular tem, sim, que refletir a igreja universal, mas, ao mesmo tempo, ela tem a sua maneira de ser. Ela tem as suas particularidades, a sua forma de proceder e daí por diante. E o sinodo é uma forma de perceber, praticar e criar ainda mais isso na igreja. É importantíssimo, né? Não é à toa que está já acentuado aqui em mais escuro. De acordo com o resultado da primeira fase, o diálogo no espírito é essa maneira de proceder. Sobre os frutos desta releitura, a Assembleia será convidada a reagir com o objetivo de os esclarecer e precisar. Bom, a sessão B deste instrumento Labores, intitulada Comunhão, Missão, Participação, articula na forma de três perguntas. As prioridades que emergem do trabalho de todos os continentes, apresentando-as ao discernimento da Assembleia. A fim de auxiliar o processo de trabalho da Assembleia Sinodal, especialmente os trabalhos em grupo, tírculo e menores, São propostas cinco folhas de trabalho, cada uma das três prioridades, permitindo que sejam abordadas a partir de diferentes perspectivas. Então, vejam, três perguntas centrais e o objetivo dela, e aí já vem a questão dos instrumentos de trabalho, né? A gente vai ver em seguida já, para que são as fichas de trabalho e tal, mas três questões fundamentais e o que precisa acontecer para que o sínodo aconteça. Que tenha os mais diversos pontos de vista sobre essas três questões. Olha que interessante. E isso dividido nos continentes. Então, quer dizer, vem da unidade mais básica, que são os círculos menores dentro da igreja local, que está no continente, numa diocese, portanto. Olha que interessante, um círculo bem restrito mesmo. Bom, Deixa eu comentar aqui. Vamos lembrar que a gente já dividiu o nosso grupo as fichas de trabalho, né? Então, a partir da semana que vem, a gente vai trabalhar aí as fichas na mesma ordem e a gente vai ter que fazer todo esse processo aqui entre nós e online, né? Cada um de nós vai sair desse exercício preparado para reproduzir isso, tanto online quanto presencialmente, né? Que a gente já vai ter feito isso aqui junto, né? Então, pegar a ficha de trabalho e desenvolver o tema, né? Desses tópicos mais amplos, né? Muitos poderiam ser objeto de todo um sínodo, e alguns já o foram. Em vários casos, as intervenções do magistério também são numerosas e bem definidas. Durante a assembleia, elas não podem ser tratadas extensivamente, nem acima de tudo. Gente, olha só que importante isso aqui, né? As coisas que os padres e os bispos escreveram, elas devem ser consideradas como uma outra colaboração, independente, que serve para a gente... E, Dani, eu vou trancar seu microfone, tá? Depois você abre se quiser falar. Obrigado. Então, essas colaborações do magistério, como um todo, elas não servem acima de tudo. Elas são ao lado, né? São outras contribuições, independentes umas das outras, inclusive, para nos ajudar nas reflexões. Apenas isso, né? Nada mais que isso. Elas não valem mais do que as contribuições dos leigos e leigas na ficha de trabalho. Isso é importante notar, né? Deixa eu clicar aqui. Eu acho importante... Ah, eu fico tentando fazer anotações no Meet, mas não é no Meet. Isso. Por exemplo, as referências à urgência de dedicar atenção adequada às famílias e aos jovens, não tem objetivo de estimular um novo tratamento do mistério da família ou dos jovens. Tem muita gente que já está trabalhando isso que eu vejo nessa perspectiva apenas. Mas isso é uma... Isso não contribui... Deixa eu mudar a palavra que eu ia falar aqui. Isso não contribui tanto com o sínodo. Por quê? Olha só, ele vai falar agora. O seu objetivo é ajudar a focar como a implementação das conclusões das assembleias sinodais de 2015 e 2018 e as orientações das exortações apostólicas possinodais subsequentes. Amores Letitia e Critius Vivit, né? Representa uma oportunidade de caminharmos juntos como uma igreja capaz de acolher e acompanhar, aceitando as mudanças necessárias nas regras, estruturas e procedimentos. O que ele está dizendo aqui para nós? Olha, apesar de isso já ter sido trabalhado em 2015 a 2018, ele está ali, aqui de novo, porque é importante. Mas não quer dizer que a gente tenha que focar só nisso e ficar só nisso, porque isso já foi trabalhado, já deu resultado nessas cartas, né? E nesses documentos, nessas exortações. Então, não é para ficar só nos jovens e na família, porque tudo isso já foi muito trabalhado na primeira etapa, lá de 2015 a 2018. E tem muita gente que continua trabalhando só nisso, viu? Isso é forma de evitar os temas polêmicos, viu, gente? Que a gente adora por aqui. Muito padre faz isso de propósito para evitar os temas polêmicos. Ah, vamos ficar... Por quê? Porque família é consenso, né? Todo católico, todo cristão quer o bem da família, né? Etc, etc. Aí não tem polêmica, não tem discussão, não tem nada. Então, isso é uma forma de evitar isso. Mas as três questões, vocês vão ver depois, as três questões são um tanto polêmicas e elas chamam as discussões polêmicas. E é isso que a igreja quer de nós. Pelo menos o papo, eu tenho certeza que sim. Bom, que a gente discuta, que a gente cria um cristianismo crítico, um catolicismo crítico, né? E vivo, né? E vivo. Então, ó, o mesmo se aplica a muitas outras questões que emergem das fichas de trabalho. Deixa eu só colocar aqui isso daqui, que eu achei muito importante. Já foram trabalhadas os 15, 18, 18. Não é pra focar por quê. 16, o compromisso solicitado à Assembleia e a seus membros será o de manter um equilíbrio dinâmico entre... Olha que importante. Manter uma visão geral que caracteriza a sessão A e a identificação de medidas práticas a serem tomadas. É para isso que servem as fichas de trabalho, gente. Não é pra gente ficar debatendo os temas, por mais estigantes e polêmicos que eles sejam, e eles são, não é pra gente ficar só debatendo os temas. A gente vai debater os temas? Vai. Agora, a gente tem que apontar como resolvê-los na igreja, naquela dimensão que nós falamos antes, né? Lembra? A igreja macro, a igreja local e a igreja de saída, né? Então, a gente precisa saber como trabalhá-los e como resolver alguns problemas decorrentes dessa discussão. nos limites da igreja. Então, manter essa visão geral, caracteriza a sessão A, e a identificação de medidas práticas a serem tomadas de forma concreta e oportuna, que é o foco da sessão B deste texto. Então, a sessão A, a gente discute bastante, entende as concepções, etc. A sessão B, sem deixar de discutir, a gente vai focar no quê? Na prática, medidas práticas a serem tomadas. E para isso, observem as fichas de trabalho que a gente vai trabalhar. Disso dependerá a fecundidade do discernimento da Assembleia Central, olha só. É disso que vai depender todo o sínodo no final, né, gente? Cuja tarefa será abrir toda a igreja para acolher a voz do Espírito Santo. Olha que bonito isso, né? Então, a voz do Espírito Santo vai aparecer quando? Quando a gente tiver plena discussão crítica, sem evitar temas polêmicos, sem focar em temas fáceis, né? E, ao mesmo tempo, apontando saídas práticas, saídas práticas que nós podemos tomar enquanto igreja. Uma inspiração para esse trabalho pode vir da reflexão sobre a articulação da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que consiste em duas partes, diferentes em caráter e foco, mas que se tornam um todo unificado. Então, já quero sugerir para depois da Instrumento Labore, a gente pegar a Gaudium et Spes, né? Um ótimo documento do Conselho Vaticano II, que nos orienta aí a ação enquanto católicos na sociedade atual. Aí tem uma nota de rodapé lá que eu acho importante, ó. A 44, que diz que a sessão B oferecerá as razões para a inversão da ordem com a relação dos subtítulos do sínodo, né? Ou seja, né? A gente vai mesmo para essa questão prática na sessão B, né? Bom, sobre a estrutura do texto, era isso, gente. Agora a gente vai ler a parte A, né? Que é a parte mais teórica dos documentos. E ela começa com Para uma Igreja Sinodal, uma experiência integral. Vocês querem que eu continue lendo? Está muito chato. Alguém quer me ajudar? Eu posso ajudar. Vamos lá, então, Iconilda. Eu vou passando para você, tá? Tem aqui uma citação de Corinthians, né? Há diversidade de carismas, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. Coríntios 1, 12, versículo 4 a 7. Nós vamos aqui para o 17, né? Um traço comum que une as descrições das etapas da primeira fase é a surpresa expressa pelos participantes que se encontraram perante algo inesperado que superou as suas expectativas. Para quem participa, o processo sinodal oferece uma oportunidade de encontro na fé que faz crescer o vínculo com o Senhor, a fraternidade entre as pessoas, o amor pela igreja. Quando alguém quiser interromper, é só falar, viu? Por favor. Não apenas ao nível individual, mas envolvendo e dinamizando toda a comunidade. A experiência é a de um horizonte de esperança que se abre para a igreja. Um sinal claro da presença e da ação do Espírito que a guia através da história no seu caminho rumo ao reino. Lume Gêncio, né? Cinco, né? O protagonista do sínodo é o Espírito Santo. Dessa forma, quanto mais intensamente foi aceito o convite para caminhar juntos, mais o sínodo se tornou um caminho no qual o povo de Deus prossegue com entusiasmo, mas sem ingenuidade. De fato, os problemas, as resistências, as dificuldades e as tensões não são escondidos ou dissimulados, mas identificados e nomeados graças a um contexto de diálogo autêntico que permite falar e ouvir com liberdade e sinceridade. Questões que muitas vezes são colocadas de maneira adversa ou para as quais a vida da igreja hoje carece de um lugar de aceitação e discernimento podem ser abordadas de maneira evangélica dentro do processo sinodal. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte? Pode continuar. Eu queria só assinalar mesmo aqui esse trechinho que vem logo depois da questão de que o processo não só oferece encontro na fé, mas só esquecer o vínculo com o Senhor, a fraternidade entre as pessoas e o amor pela igreja. Não apenas no nível individual, mas envolvendo e dinamizando toda a comunidade. Gente, muitas vezes, porque nossa vida em comunidade é muito difícil, vamos dizer assim, sobretudo no que tange a relação com as pessoas. Porque a gente não conversa sobre a concepção que a gente tem de igreja, a gente não conversa sobre o que a gente está fazendo ali, o que a gente quer fazer ali, e etc. A gente virou cumpridores de tarefas de forma geral. E a gente vai cumprindo tarefa, cumprindo tarefa. Aí uns começam a ver os outros como concorrente, às vezes. Exatamente. Perceba uma coisa que o documento está dizendo para a gente. Olha, isso aqui é uma possibilidade de todo mundo sentar no mesmo lugar e conversar sobre o que é a igreja, o que é a igreja que queremos, qual o sentido de estar nela. Isso aqui pode resolver muita coisa, gente, ajudar em muita coisa, muita coisa que a gente nem faz, nem tem noção. E, sobretudo, falar dos temas espinhosos, polêmicos, complicados, tratar eles sem nenhum pudor, sem nenhum tabu, enfrentar essas discussões. É isso que a igreja está precisando. É, agora, fazer essas discussões dentro da igreja é que eu acho difícil. Não sei se alguém pode... Eu acho que fora aqui a gente conversando, está ótimo. Mas dentro da igreja, com as pessoas que participam com você daí da igreja, eu acho complicado. Porque você não encontra... eu não sei como é que eu digo, você não encontra apoio, você não encontra... Não sei, a palavra me faltou aqui agora, mas... Eu acho tão difícil. Eu li um pouco esse documento e eu fiquei assim, meu Deus. Não sei como é que nós vamos chegar a isso, não. Talvez... Sabe que eu estava com um padre, amigo, esses dias? Na verdade, é um freio, né? Ele é irmão, não é? Mas é irmão há muitos anos já, muitas décadas, inclusive. E aí a gente estava conversando sobre isso, né? E, gente, o problema não é difícil de se resolver, é muito simples. E o Papa tem dito isso sempre. Qual é o nosso principal problema para isso acontecer? É o clericalismo. Sim. A gente precisa enfrentar de frente o clericalismo, gente. Sabe? A gente precisa pegar os padres que são clericalistas, né? E colocá-los no seu devido lugar. Senão a gente não vai para o lugar ali. Infelizmente, a grande maioria das pessoas dependem do padre dizer, olha, faz isso, olha, faz aquilo. Se não for pelos padres, a gente não vai conseguir mesmo. Então, penso que é hora de a gente chegar nos padres que não estão fazendo isso e pressioná-los. Então, meu irmão, quando que a gente vai estudar isso aqui? Eu me proponho aqui, ó, vamos fazer isso aqui? Vamos chamar? Você chama a igreja ou você quer que eu chame pelo e-mail da paróquia? Você assina o e-mail para mim? O senhor dá o aviso na missa? Mas tem que ser o senhor. Pode ser o senhor chamar na missa. Você vai lá, você faz isso? Eu escrevo o aviso para você, só ler. Eu acho que a gente tem que começar a fazer isso, gente. senão a gente não vai sair do lugar. E isso, de alguma forma, vai quebrando o clericalismo, porque a gente vai colocando os padres no lugar deles. Esses padres que ele clericaliza. É claro que a gente tem também padres que sabem muito bem o seu lugar enquanto irmãos, enquanto facilitadores da construção do reino e não centrais. Os padres não são centrais na construção do reino. Eles estão lá para servir. Estão lá para servir. Então, acho que a gente tem que começar a trabalhar mais isso, cobrar dos nossos bispos, inclusive. Cobrar dos nossos bispos. Senão, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Isso é fácil. Então, eu concordo plenamente com você, Ivan, pelo menos eu diagnostico no clericalismo um grande tabu, uma grande porta que tem nossa frente que a gente precisa abrir. A gente precisa abrir, senão isso não vai acontecer mesmo. Mas não vai. Vou dando continuidade aqui, viu? Um termo tão abstrato o teórico como sinodalidade começou assim a encarnar-se numa experiência concreta. A partir da escuta do povo de Deus surge uma apropriação e uma compreensão progressiva da sinodalidade, a partir de dentro, que não deriva da enunciação de um princípio ou de uma teoria ou de uma fórmula, mas se desenvolve a partir de uma disposição para entrar numa dinâmica de palavra construtiva, respeitosa e orante de escuta e diálogo. Na raiz desse processo está a aceitação tanto pessoal quanto como comunitária de algo que é tanto um dom quanto um desafio. ser uma igreja de irmãs e irmãs em Cristo que se escutam mutuamente e que, ao fazê-lo, são gradualmente transformados pelo Espírito. Esse é o desafio, né? Aqui tem um... Eu acho que isso foi um... O início, né? Do percurso sinodal aí. Parece que tem uma nota de rodapé. Alguém quer continuar? Eu continuo? Eu ia falar só uma coisa. Não sei se vai estar dentro disso aqui quando a gente fala na escuta, no diálogo, né? E que é um grande desafio essa questão comunitária. Nós sabemos a diversidade que tem dentro da igreja, né? Como já falávamos anteriormente da questão da... Um pouco... não sei se foi aqui porque eu estou em um e outro. A questão da carismática, né? Que ela não se envolve de certa forma assim com as comunidades, né? Com esse trabalho sinodal, com essa... Eu não saberia definir. Mas eu sei que tem uma separação. Porque a carismática, ela... é só ela. Enquanto a gente busca, né? Nessa sinodalidade, essa convivência, essa fraternidade, esse caminhar juntos realmente. E com isso, a gente tem a própria divisão. A gente fala do sacerdócio, né? A questão dos sacerdotes, dos padres, que às vezes não contribuem para acontecer. mas também entre nós, né? Os fiéis leigos, como diz, nós temos essa... Não sei se eu diria assim uma separação. Porque não se mistura com tudo. É meio complicado até a gente falar porque cada um tem a sua opção. Mas, se a gente fala em sinodalidade, em igreja sinodal, em igreja em saída, em igreja em missão, por que eu ficar presa em um só lugar? Né? Então, pra gente, essa escuta vai além do que a gente imagina nessa escuta. Porque o Espírito Santo, ele tá aí, ele sopra em todos nós, por todos os cantos. Mas cada um escuta de uma forma, cada um quer agir de uma forma. Não nessa unidade em que a igreja nos convida, como o Papa Francisco, desde o início do sínodo, vem falando realmente nessa integração, nesse estar juntos, caminhar juntos, mas parece que as pedras, elas vão se multiplicando no caminho. E a gente precisa saber realmente, ter convicção daquilo que a gente está buscando levando e levando pra que essas pedras não atrapalhem tanto, né? E a gente consiga dar os passos. Muito bom, vamos avançar para o 19, então, que já faz parte do A1, que são os sinais característicos de uma igreja sinodal. Alguém quer ler? Eu posso ler. Dentro desta compreensão integral, surge a consciência de certas características ou sinais distintivos de uma igreja sinodal. Estas são convicções partilhadas sobre as quais nos devemos debruçar e refletir juntos ao empreendermos um caminho que continuará a clarificá-las e a precisá-las a partir do trabalho da Assembleia Sinodal. É isso que emerge com grande força de todos os continentes, a consciência de que uma igreja sinodal se funda no reconhecimento da dignidade comum derivada do batismo, que torna todos os que o recebem filhos e filhas de Deus, membros da família de Deus e, portanto, irmãos e irmãs em Cristo, habitados pelo único Espírito e enviados para cumprir uma missão comum. na linguagem de Paulo, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito para sermos um só corpo e a todos nos foi dado a beber um só Espírito. 1 Coríntios 12, 13 Assim, o batismo cria uma verdadeira corresponsabilidade entre todos os membros da igreja que se manifesta na participação de todos, com os carismas de cada um, na missão da igreja e na edificação da comunidade eclesial. Uma igreja sinodal não pode ser entendida senão no horizonte da comunhão, que é sempre também uma missão de proclamar e encarnar o Evangelho em todas as dimensões da existência humana. A comunhão e a missão se nutrem da participação comum na Eucaristia, que faz da igreja um corpo ajustado e unido. Efésios 4, 16 Em Cristo, capaz de caminhar em conjunto rumo ao reino. Segue? Alguém tem algo a dizer sobre o 19? Desculpa, sobre o 20. Eu não sei que seria, olhando assim, o 20, eu voltaria aqui o batismo, né? Ele fala, funda no reconhecimento da dignidade comum derivado do batismo. Então, onde está a origem da sinodalidade? Que a gente já começa lá no batismo. Deve acontecer, deveria acontecer, mas nem sempre isso é real. Porque quando eu assumo o meu batismo, esse batismo, ele não morre nunca. essa missão, essa sinodalidade, ela vai sempre crescendo, independente de onde formos, com certeza, a gente vai agregar e também vai beber na fonte. E só assim, eu acredito que poderá acontecer essa sinodalidade. Sabemos da diversidade, sabemos de tudo que tem aí, mas que ela tem, essa força, tem, né? O batismo tem essa força, esse poder realmente de nos levar a essa missão. uma outra coisa que a gente poderia pensar também, que é complementar a essa, e eu concordo totalmente com você, que no batismo a gente passa a fazer parte da dignidade comum que deriva dele. Olha que bonito isso, gente. E que dignidade comum é essa? Mais pra frente, o próximo trecho de grito lá, uma igreja sinodal não pode ser entendida senão no horizonte da comunhão, que é sempre uma missão, né? E aí no meio, em algum lugar aí que eu não sei mais onde, ele fala, ele usa o termo família de Deus. Nós somos, nos tornamos membros da família de Deus, né? Gente, se a gente pegar só isso daqui, né? É um exemplo simples assim, né? De quem que é a responsabilidade de criar os meus filhos? se eu estou numa determinada comunidade local, uma determinada igreja? A responsabilidade, é claro, é primeiro minha e da mãe, obviamente, mas não é só nossa, é de toda a comunidade. Estão entendendo isso? Isso aqui é muito forte, gente, é muito forte. A gente não leva a sério isso porque a gente já se individualizou tanto, já ficou tão egoísta, tão neoliberal, que a gente não leva mais o sentido de comunhão a sério. A questão de tudo está interligado, né? É isso que eu ia falar, Hugo, eu acho que nós perdemos, nós não sabemos mais o que é ser comunidade, né? Fala-se tanto em comunhão, em partilha, em pensar na comunidade, nós não sabemos mais o que é isso. Hugo, eu queria falar uma coisa também, que é, lendo esse pedaço e ouvindo, né, as contribuições, isso me remete às comunidades africanas, às ditas primitivas, né, ditas dos povos não civilizados, em que todo mundo é responsável pelo bem-estar de todo mundo, em que tudo se faz pensando justamente no que vai ser bom para todas as pessoas, né? E a gente poderia tê-los como exemplo e a maior parte das vezes a sociedade aqui ocidental menospreza essas tradições tão antigas. E aí, eu falei dos povos africanos, mas isso também vale para os nossos irmãos indígenas, né? Os povos indígenas aqui no nosso quintal também levam muito a sério essa questão da comunidade e que todos são responsáveis por todos, né? É bom a gente pensar nisso também, né? E, na medida do possível, seguir esses exemplos. Ivi, uma ótima noite. Muito bem lembrado, Ivi. Tem um... A cultura banto, né? A cultura banto tem um conceito chamado Ubuntu. Não sei se vocês já ouviram isso. O que é o Ubuntu? É justamente isso que a Ivi está dizendo, né? O que? Eu só sou porque somos. É uma coisa assim que é a tradução, né? Mas é o quê? O que quer dizer? Eu só sou porque nós somos em comunidade e juntos. Eu não sou nada sem a comunidade e você não é nada sem a comunidade, né? E nós só somos juntos. Isso é muito bonito, o Ubuntu é muito forte também, né? E vamos nos lembrar que ele fala Ah, não, mas o Egito é outra cultura, né? cada vez mais eu estou muito convencido das influências das culturas africanas no próprio cristianismo primitivo, tá? De Jesus, Jesus e no judaísmo anterior a Jesus. Vamos nos lembrar que onde nasce o povo de Israel? Vamos lembrar que Israel é Jacó, não é? Jacó, tudo bem. E Jacó está lá procurando a terra prometida, está no caminho de procurar a terra prometida dele até perto de Jerusalém, lá é só desgraceira, não é? Fome, as esposas dele morrem, tudo isso, lembra? Onde ele foi encontrar a graça de Deus? No irmão dele que está onde? No Egito. E onde que é Egito? África. E é lá que nasce o povo de Deus. É ali que Jacó se torna Israel. Depois os profetas vão falar que ele trai Deus também. E aí por isso que precisa vir Jesus para a vença prometida. Mas enfim, mas o povo de Israel nasce no Egito. Antes de Jesus, a gente está falando. As doze tribos de Israel lá nascem no Egito. Então, Ivi, muito boa a sua contribuição e eu, quanto mais estudo, cada vez eu estou mais convencido dessa influência. E vamos lembrar depois também, depois do nascimento de Jesus. Jesus, quando tem cinco anos, o imperador está matando todas as crianças lá, pegando pelos pezinhos e metendo a cabeça no chão para matar todas as crianças até cinco anos, porque ele não quer que cresça um rei ali. Para onde José e Maria levam Jesus? Para o Egito, gente. Novamente. Jesus fica dos cinco aos doze anos. A próxima vez que a gente tem notícia que Jesus volta é para o templo, na Páscoa, quando ele tem cerca de doze anos. Então, vejam, eu tenho, assim, muito bem colocado, e eu acho que cada vez mais essas duas culturas, a cultura semita de forma geral, mas vamos pegar aqui só a nossa cristã, e as culturas africanas, muitas delas, estão se encontrando. Vamos lembrar que os primeiros padres da patrística são os padres africanos, todos eles, até Agostinho de Pona, todos africanos, todos pretos. E, Hugo, tem uma outra coisa, indo para uma outra religião, que é quando a gente pensa, vou falar aqui o termo mais próximo de nós, que são os Hare Krishna, se a gente for estudar se a gente for estudar a literatura, a gente também vê muita proximidade entre esse cristianismo mais primitivo dos textos lá que a gente encontra nas Sagradas Escrituras, que os hindus, os povos hindus utilizam até hoje, que são religiões milenares. Então, é legal também quando a gente vai estudar as religiões e percebe essa coisa muito próxima do sagrado considerado primitivo da igreja, da nossa igreja primitiva. Que legal, Hugo, muito bom. Eu não conheço, então não posso opinar, mas bacana, a gente vê muita coisa parecida mesmo. No programa Pílulas Teológicas, eu vi a Marcela agora, lembrei de Pílulas Teológicas, eu falei um pouquinho sobre o nascimento do que é a igreja. E aí, a própria palavra igreja, ela já é muito anterior ao próprio judaísmo e cristianismo. Ela já era usada pelos gregos bem antes, e ela foi apropriada por diversas culturas, a igreja nesse sentido mesmo, de uma reunião de pessoas com uma intenção religiosa. Então, você tem toda a razão e muita coisa muito parecida. Quando a gente estuda Antropologia Teológica, vocês quiserem ter uns livros muito bons aí, hoje já caíram de uso, já na universidade, mas tem uns livros bem bacanas. Um deles é O Sagrado e o Profano. Esqueci o nome do cara agora. É um cara, inclusive, que politicamente eu não concordo em nada com ele, mas os livros dele são muito legais. Esse, O Sagrado e o Profano, ele vai falar justamente disso, Ivi. Como que o Sagrado se encontra em diversas culturas diferentes, muito diferentes, de raízes muito diferentes, mas que celebram coisas muito parecidas, sem uma ter tido contato com a outra, por exemplo. Então, como que isso acontece? Muito legal essa sua observação. As duas. Obrigada. Eu só queria olhar aqui, Hugo, se a gente voltar aqui ao número 20, no tópico 20, que a gente vê que não acontece essa questão das dimensões da existência humana. Parece que é tudo separado, cada um, não sei o quanto, então não tem essa unidade. Eu tiro, vamos dizer assim, um pouco, mas por mim também. Porque a gente não consegue, não sei qual seria a palavra, fazer com que isso todo trabalhar sem unidade. Parece que a gente vai dividindo um aqui, outro ali, outro lá. Então, a gente não consegue ter essa dimensão humana, da existência humana de uma forma unificada, posso dizer assim, que a gente trabalhe por inteiro o todo. E aí a gente fica sempre a desejar, a gente fala na comunhão e missão, mas também a gente precisa ter esse olhar para viver essas dimensões e bem-vividas. Perfeito, Eudeni, acho que é isso, né? Vamos lá. Ah, só essa coisa, não é querendo fazer autopropaganda, não, gente, é que está mais fresquinho aqui, né? Mas sexta-feira também, no Pula Teológica, nós vimos um pouquinho no catecismo da Igreja Católica a estrutura da Igreja, o que é a Igreja e tal. é exatamente isso, né, Eudeni? Porque a Igreja é Igreja local, Igreja litúrgica e Igreja universal. Sem uma dessas dimensões, já não é mais Igreja, né? E uma outra coisa legal que o catecismo fala é justamente que a Igreja que nós acreditamos e que nós amamos é a Igreja Santa. Essa Igreja Santa, ela só vai se realizar na segunda vinda de Jesus. Porque o que nós temos agora é essa aqui mesmo que é possível. O católico, o catecismo fala literalmente isso, gente. Ele fala, nós amamos a Igreja Santa. Esta Igreja atual, nós estamos construindo na história. Por isso que ela é passível de erro e tudo isso, né? E ela é construída por pessoas, ela é construída por nós, né? Então, e um dos problemas é esse, né, Eudeni? Quando a gente quer separar demais as coisas, né? E aí eu lembro de Paulo, eu lembro até do no Evangelho de Mateus, né, da comunidade de Mateus, quando ele fala, né, se você quer orar a Deus mesmo, né, quer mesmo orar a Deus, né, com intimidade, entra no teu quarto, fecha a sua porta, lembram dessa passagem? Não fique em pé, nas multidões, repetindo palavras, que isso não serve de nada. Vai pro teu quarto, fecha a sua porta, e ali você vai orar a Deus, você fala com Deus. E aí eu lembro lá na frente Paulo de Tarso, falando especificamente sobre a oração em línguas, né, que são outras línguas, né, não tem nada a ver com a glossolaria que as comunidades da renovação carismática fazem, aqueles gemidos e tal, né, eles falavam em línguas diferentes porque achavam bonito e tal, né, orar em grego, orar em tal, e aí o que Paulo fala? Quer orar em língua? Legal, bom, mas alguém vai poder traduzir isso que você tá falando ali pra comunidade? Porque se não puder, não for pra educação da comunidade, não adianta de nada. Falou? Olho, pegando o seu gancho aí, e essa porta, né, e esse quarto, eu acho que tem muito do simbolismo, né, não é que seja o quarto físico ou a porta física, mas é o teu interior, né, eu penso assim, né? Eu acho que isso também, né, também, as duas coisas, é. Porque a gente, quando lê, assim, tem ideia logo do quarto e abrir a porta, mas esse abrir a porta, eu acredito que é muito mais íntimo mesmo, de você se doar, de você entrar em sintonia com Deus. É, eu acho que tem isso também, mas também tem a questão, porque ele opõe essa figura do quarto, do entrar, da intimidade, com aquele que fica entre as multidões, em pé, se faz ver. Se exibindo. Se exibindo, né? Ele opõe claramente as duas figuras. É, e às vezes buscando palavras e mais palavras, né, para se sobressair, e o quanto Deus quer, é outra coisa, é essa intimidade mesmo. É intimidade, exatamente, é isso. vamos lá, 21? Aproveitando, parabéns pela aula, foi maravilhosa. Ah, que bom, eu não ia, obrigado, obrigado pela participação. Ah, amei, amei mesmo, vou rever. Vim até o final, eu vou... Vocês têm que querer dar aula lá também, viu, gente? Vamos lá, 21? Pode ser aqui? Pode, claro. Vamos lá. Enraizado nessa consciência, está o desejo de uma igreja que também seja cada vez mais sinodal em suas instituições, estruturas e procedimentos, de modo a constituir um espaço no qual a dignidade batismal comum e a corresponsabilidade pela missão não sejam apenas afirmadas, mas exercidas praticadas. E aí eu completo aqui que este é um desafio. Nesse espaço, o exercício da autoridade na igreja é apreciado como um dom, com o desejo de que seja cada vez mais configurado como um verdadeiro serviço, significativamente chamado de aconia ou ministério da Sagrada Escritura. Ai, gente, me ajudem aí com essa sigla. Lumen Gentium 24. Seguindo o modelo de Jesus que se abaixou para lavar os pés de seus discípulos. muito bom. É, CF, não sei o que significa, me ajudem. João. João 13, 1, 11. 1, 11. CF é só conferir. Conferir em João. Ah, sim. Conferir em João 13, versículos de 1 a 2. Muito bom. Acho que é isso, né, gente? Já falamos aí claramente, fazendo menção, contra o clericalismo. Falamos isso há pouco. não só o clericalismo, mas também todos aqueles e aquelas que acham que de alguma forma podem se sobressair, alguma coisa assim, né? A diaconia é justamente lavar os pés, né? Lavar os pés. Avançamos, 22? Avançamos. Querem que eu continue lá ler? Ou alguém vai? Se você puder, por favor, lenha mais um. Sim? Uma igreja sinodal é uma igreja que escuta. Essa consciência é fruto da experiência do caminho sinodal, que é uma escuta do espírito por meio da escuta da palavra, da escuta dos acontecimentos, da história e da escuta mútua como indivíduos e entre as comunidades eclesiais, desde o nível local até os níveis continental e universal. Para muitos, a grande surpresa foi a experiência de serem ouvidos pela comunidade, em alguns casos, pela primeira vez, recebendo assim o reconhecimento de seu valor humano único, que testemunha o amor do pai por cada um de seus filhos e filhas. A experiência de ouvir e ser ouvido dessa forma não serve apenas a uma função prática, mas também tem uma profundidade teológica e eclesial, pois segue o exemplo de como Jesus ouviu as pessoas que encontrou. Este estilo de ouvir precisa marcar e transformar todos os relacionamentos que a comunidade cristã estabelece entre seus membros, bem como com outras comunidades religiosas e com a sociedade como um todo, especialmente em relação àqueles cuja voz é mais frequentemente ignorada. Destaques, comentários? Eu, particularmente, acho isso lindo, né? Ser essa igreja que escuta, que acolhe, que entende, que dá valor às pessoas, sejam elas quem elas forem. Acho que é um sonho a ser perseguido. A gente ainda não vive essa realidade. o dia que vivermos essa realidade, eu acho que vai ser literalmente a transformação da nossa sociedade, né? Porque, embora a gente esteja falando de uma religião, de uma religião que é cristã, a gente está falando de um universo, de um determinado universo, mas que influencia profundamente outros universos? E como seria bom se a gente vivesse nesse espaço de escuta e acolhimento? Eu concordo com a Ivi. Eu acho que ainda é algo um pouco utópico, né? Mas, e que nós já sabemos disso, né? Acho que nós já chegamos a esse diagnóstico, né? De todos os problemas, as mazelas, as dificuldades. e aí eu acho que nós precisamos partir para a prática, sabe? Encontrar alguma forma, algum canto que a gente, uma fresta que a gente possa entrar ou como entrar, eu acho que a gente precisa partir para a ação. A gente aproveita, assim, a palavra escuta. A gente fala sempre nessa escuta sinodal, né? A gente fala na escuta do outro, nessa responsabilidade realmente a questão das comunidades eclesiais de base. A nossa própria realidade. A gente diz que é diferente, mas no fundo vai ser praticamente igual, né? Porque a gente fala de um clero, a gente fala de uma comunidade, a gente vai falando assim. mas creio eu que ainda falta alguma coisa nessa escuta. Porque a gente escuta o todo, o todo. Mas se a gente for no pormenor da escuta, ainda falta muito. Eu digo assim, principalmente nas comunidades de base. Que hoje a gente não vê assim, aquela eclesialidade, aquela base realmente de antes. hoje se fala em comunidade e comunidade, mas de base parece que não existe. Não fala assim diante das realidades que a gente vive. Porque eu vou, eu falo, eu digo que dou voz ao outro, dou vez ao outro, mas no fim o que sobe, o que permanece é a minha voz. É aquilo que eu falo. Então, o que escuta é essa? para mim fica um questionamento em cima disso. Não vou dizer dúvida, não, mas um questionamento que fica para ver a realidade. Se eu estou nessa escuta e de repente a minha voz que permanece, para mim não teve nenhum resultado. Avançamos, 23. Boa noite, Sulemin, muito bem-vinda. Eu vou fazer uma observação bem engraçada aqui agora, viu? Mas assim, eu que comecei a ler os documentos da igreja tem pouco tempo, né? Falei, meu Deus, onde é que estava escrito tudo isso? Será que esse pessoal nunca leu nada disso? Eu não conhecia esses documentos. E a partir de você e tal, comecei a conhecer esses documentos e minha amiga Sulemin, que tem me segurado aí, me leva junto para tudo. Participamos até esse final de semana de encontro muito lindo e o Deni também esteve lá. E eu digo, meu Deus, onde é que estava tudo isso? Porque parece que a própria igreja não, né? Pois é, isso no decorrer do tempo vai dando um desespero, assim, quanto mais você lê, mais você vê. Ah, mas esse aqui é antes do Conselho Vaticano II. Gente, isso aqui está no Evangelho, não acredito, isso aqui está no Evangelho, ninguém percebe isso. É assim, bem-vindo ao time. Mas é isso que eu falei, eu acho que a gente tem cada vez mais, sabe? Não é, é uma, é um, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que afrontar. Mas nós temos que incomodar. Eu acho que é incomodar, eu acho que é confrontar, é, não sei se confrontar é a palavra certa, incomodar talvez seja melhor mesmo, é? É, como diz a música, viemos para incomodar, nós precisamos incomodar, porque como diz o padre Júlio, o Júlio Lancelotti, se você lê o Evangelho e sai dele igual, então você não entendeu nada, né? Você tem que sair e questionar, ir para a luta e querer mudar as coisas, porque senão você não entendeu realmente o Evangelho. E aqui, é igual você falou, Ivanilda, onde estava isso que ninguém mostra para a gente? Olha aqui nós, né? Nós, leis, se organizando, estudando um documento, que poderia ser também organizado pela paróquia, não poderia? Não deveria? Né? As paróquias têm a estrutura, têm microfone, têm padre, poderia, né? Mas, nós vimos esse final de semana a doutrina social da igreja com o professor Antônio Reis e eu fiquei assim, e eu fiquei anestesiada, eu acho que até hoje, eu não ia conseguir preparar, se tivesse preparado alguma coisa hoje, eu ainda estou revivendo tudo aquilo, eu digo, meu Deus, é isso, tudo isso aqui, porque eu não conhecia profundamente. E é, eu digo, meu Deus, o que é que está acontecendo? Então, nada daquilo é passado e a gente cobra, às vezes, eu vejo na igreja determinadas cobranças, até dos fiéis, de coisas simples, eu digo, mas sim, eles não ensinam nada disso, como é... vocês querem cobrar isso dos fiéis? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o exemplo, por exemplo, é ótimo, mas o padre está lá falando alguma parte que cabe só a ele, aí o povo repete, ele para a missa, ele para, porque ele acha que ali o povo tem que entender que é a parte dele e que ninguém pode falar, para. Aí, o pessoal que não entende mesmo, faz por ignorar, por não saber, por achar até que eles podem falar. Mas onde é que a igreja ensina isso a ele? É uma coisa simples, boba. Eu, ao meu ver. E aí, eu... Quero completar um pouco essa fala de Vonilda dessa forma. Nós temos a missa, vamos colocar, tem muitas, muitas vezes a gente vê, a gente não sabe nem o que é que vai ouvir na igreja, uma homilia que fica mais longa do que o próprio rito da missa. Então, a gente vê muitos disparates e muitos casos que a gente vê, eu digo, pela realidade nossa, que o altar virou um picadeiro, vamos dizer, porque são falas que não condizem, são falas que não têm nada a ver, a homilia se estende tanto que a gente já não sabe mais o que foi dito nem o que deixou de ouvir. Porque é tanta coisa, então, hoje a gente se depara com isso, dá vontade até de sair da missa, esperar lá fora, terminar no meio quando voltar o rito normal, entrar. porque está demais que são as nossas realidades. Mas, gente, há alguns anos atrás, o próprio Papa, eu não sei o que foi qual o nome do documento que ele me mandou, ele dizia que os padres comeriam cinco, dez minutos no máximo, vem de Roma isso. aí eu muito eu não sou sarcástico, gente, eu sou um santo. Foi o Papa que escreveu, não fui eu, eu só enviei. Eu não fiz algo demais, gente? Não fui eu que escrevi, foi o Papa, eu só peguei e enviei para as pessoas, olha, olha o que o Papa falou. Aí o pessoal achou, não, Paulo, você não pode fazer isso. Não, mas eu não fiz nada, foi o Papa que fez reclamar dele. E é assim. E eu sei que a gente tem, nessas horas, eu sempre lembro do Hugo, a penitença que ele faz com os bolsominos, mas eu não cheguei lá ainda. Tinha um padre que eu deixei de ir na missa, porque se eu for, quando eu ia à missa, eu pecava mais, eu entrava, eu começava pecando e terminava pecando. Então, eu falei, então, vou eu até a igreja. Todo mundo na igreja sabia que o padre começava a falar de Santos, terminava falando de Amazônia. É hipotético, tá? Ele começava, ele fazia uma miscelânea, ele não sabia o que falava, ele misturava tudo. Bom, as pessoas dormiam na missa dele. Eu falei, pô, mas se você não gosta da Amazônia, você dorme, você acha que é chato. Por que você vai na missa dele? Ah, porque ele é o padre, a minha paróquia tem que ir. Então, teve um padre com quem eu conheci, com quem eu conversei, e ele falou, Paulo, você não tá indo à missa, você tá indo no templo lá, não tá fazendo nada. Eu falei, eu vou em outra missa, desculpe, eu vou. Só que, eu não sei como vocês falam aí, que todo mundo, nós sempre falamos, esses documentos, por que as pessoas não querem saber os padres em gavete, papapá, papapá, mas aí, quando você tenta falar com uma pessoa, é, é, se você não gosta do padre, você dorme, vai em outra missa, pô, vai em outro lugar. Ah, não vou, essa é a minha paróquia, esse é meu padre. Eu não sei se eu sou muito radical, que às vezes eu sou mesmo, mas, às vezes, você tem que, tem que, dá um jeito, sei lá, o pessoal também, às vezes, quer ficar nisso daí, né? Eu sei que tem todo o contexto, histórico, papapá, que a gente não vai ficar falando aqui, mas, é duro, às vezes, viu? assiste a televisão, os dois, por favor? Eu sei, que a gente fez a aula, tá bom, então vai. Não, Paulo, você sabe que, eu também tô assim, cara, tem padre que eu não consigo mais nem, entrar na igreja dele. Você, você quer saber, a gente ficou, a gente descobriu aqui, que tem padre comprando milia aqui, a pessoa fazendo milia e vendendo para os padres. Então, você vê o estágio que taca. Aí, você imagina como que o dito lê isso na missa, né? É difícil, gente, difícil, né? E aí, você vai nas faculdades de teologia, né? A maioria das congregações, tirando as faculdades de teologia, das boas universidades, porque não quer que os moleques convivam com as mulheres lá, para não perder vocação, né? E aí, tranca tudo no seminário, aí dá a formação toda lá, dá a formação teológica que dá para dar dentro do seminário, o molecado sai tudo daquele jeito, né? Tem isso ainda, né? Tem isso. Mas ainda, ainda, tem congregação que exige uma formação boa, etc. É difícil. Hugo, eu não sei como andam as coisas pelas suas bandas, mas por aqui, estão se formando padres que eu digo que são noviças voadoras, porque eles andam com aquela vestimenta da Idade Média, falando coisas que a gente não acredita, e são padres novos. Juventude, eu fico abismada com as coisas, e aqui, a Diocese faz aniversário, faz 100 anos, ano que vem, né? Então, a gente já começou com as atividades, e no dia da Porta Santa, o que a gente viu de moças, muito jovens, assim, de menos de 30 anos, usando o véu, e na nossa última reunião do Conselho de Leigos aqui, os relatos foram de encontrar muitas meninas e meninos indo consagrar de joelhos, e na boca, enfim, que a gente fica assim, mas como assim? Em que época nós estamos, né? E aí a gente lê esse texto, e aí, que contrasta totalmente com a nossa realidade, que parece que a gente está voltando à Idade Média, né? É uma coisa que a gente fica se perguntando como é que pode isso estar acontecendo em 2023, né? Para onde a gente vai desse jeito, se continuar desse jeito, né? E isso é formação no seminário, no caso dos padres novos, né? Recém-formados. A gente fica meio assim, e agora? O que vem por aí? Gente, só para distrair vocês, moças, mulheres? Vira para você também. É. Ah, deixa eu voltar aqui. Só para vocês ficarem tranquilos, tem uma igreja aqui, que se vocês vierem, as mulheres, vocês fiquem tranquilos, aqui na entrada, vocês vão receber um véu, na saída vocês devolvem o véu, tá? O véu é lavado, então vocês fiquem tranquilos, vocês não precisam trazer o véu de vocês de casa, tá? Vocês vão entrar, vai ser cedido o véu para vocês, fiquem tranquilos, tá? Pelo menos vocês não precisam ter véu em casa, na igreja fornece, tá? E o detalhe é que você não pode participar da missa, se não for com... Gente, mas parece que está virando aquela... Como que é? A cristã do Brasil? A cristã? É isso agora? Congregação cristã do Brasil. Congregação cristã, isso. E se soubesse. Daqui a pouco vai separar, né? Homens, mulheres. Eu acho que já faz isso. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que ele já faz isso. Homens de um lado, mulheres do outro, e todas com um véuzinho branco na cabecinha. Na igreja católica? Sim. Peraí. Véu branco só para as virgens. Tem branco e acho que o outro é azul, né? Eu não sei. É branco e tem de outra cor lá. Independente, dependendo, você pega o véu lá. Nossa senhora. Ah, então você tem que falar se é virgem ou não virgem. Dependendo da sua escolha da cor do véu, você já revelou a sua reputação. Já revelou. Tá bom. É, mas a gente fala assim, dá risada, mas são absurdos, né, gente? Gente, pior de tudo é se o próximo passo for comprovar se é virgem mesmo ou não, né? É, isso já aconteceu um dia, né? Exatamente isso. A igreja já teve isso, né? A igreja já teve isso. Quem casava, tinha lá, o padre tinha que comprovar se era virgem ou não, né? É, é a idade média, gente. A idade média. É, a gente tá difícil. Não, pra vocês verem, né? Uma das últimas vezes que eu fui na missa, na igreja matriz de São Bernardo do Campo, que é onde começaram as greves de 1981, nascimento do PT, nascimento da CUT, etc. Tava assim também, gente. E olha que é uma congregação que eu tenho muito carinho, congregação, né, escalabriniana que lida com migrantes, migrações, etc. às vezes os padres nem tem culpa também, né? Mas é... Um monte de gente, de véu, querendo, querendo não, comungando, ajoelhados, na boca. Eu ia procurar um vídeo agora, a Ivi começou a falar disso, eu ia procurar um vídeo dos padres falando que deve todo mundo, chamando todo mundo pra comungar, de joelho e na boca, né? Tá no grupo, no nosso grupo, como eu vi, eu quase caí da cadeira. Lembrei que eu vi no grupo também, também quase... Eu não tô acreditando, comentei com o Paulo, falei, gente, o que é isso? Nós vamos parar. Eu mandei esse vídeo, né? Assim que... Ah, você é a causadora disso? Não, 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 não. Eu recebi também lá no grupo, eu não sei quem que mandou. E aí, eu mandei pra um freio, o meu... Oi? Foi você e o Deni? Ah, foi eu e o Deni, aí. E aí, eu mandei pra um padre e pra um freio. Se você soubesse... Olha só, vou compartilhar com vocês. O que o freio disse? A cada pouco, essas raças saem das suas tocas, pior é que possuem uma filha de idiotas. É. É. E o padre falou assim pra mim, achando um absurdo, ele falou assim, meu, que rumo estão tomando, né? Um absurdo. Um padre também falando contra isso, é óbvio. Mas muita gente concorda, né, Marçã? Muito. Eu tenho uma fila, né? Muita gente. E aí, uma pergunta sincera que eu passo pra vocês, né? O que a gente faz, né? Quer dizer, porque a gente tem optado, nas últimas duas décadas, a gente optou em sair da igreja. E foi isso que a gente fez, em geral. Digo em geral, muitos de nós ainda estamos, tal, estamos no serviço pastoral, etc. Mas, no geral, a gente saiu da igreja. A gente se professa católico, vai na missa, talvez, mas não está mais no serviço pastoral, não estão mais nos conselhos pastorais, não está mais. Eu acho que a gente tem que disputar esse lugar, gente. Eu não vejo isso aí. Você sabe, Hugo, que durante muito tempo que eu trabalhei, 20 anos, e era final de semana e à noite. Então, eu acabei não me envolvendo com pastorais ou catequese, porque eu não tinha horário mesmo, condições, a hora que seria, eu estava trabalhando, né? E aí, agora, eu entrei na catequese faz um mês e já tive vontade de sair. hoje mesmo, sabe? Eu falei, não, gente do céu, não é possível pegar. Só que, ao mesmo tempo, eu me lembrei muito, foi muito tocante uma das vezes que o Alan Coelho veio falar com a gente e que ele deu o exemplo de um amigo bispo dele falando de outro que deveria estar na política, né? E falou assim, ah, não, mas a política é suja. Ele falou assim, ah, você está com medo de você ir lá e se lambuzar, né? E gostar da sujeira. E ele diz assim, se é sujo, então nós temos que estar lá para tentar limpar. Então, eu pensei assim, poxa vida, é cômodo eu falar assim, eu não concordo, ai, gente, nossa, está difícil, não é assim que eu penso e sair. Mas aí, se eu saio, vai continuar do mesmo jeito e qual é a minha contribuição? Né? Então, assim, talvez pelas beiradas, com jeitinho, eu tenho que tentar ir mudando, conquistando espaço, sabe? Então, hoje, eu já pensei em desistir, hoje é tarde. Aí, eu falei, não, não, eu acho que é lá que eu tenho que estar. Resista, Marcela. Olha, gente, eu durante muitos, 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 muitos anos fiquei do tamanho pastoral, desde grupo de jovens até outras coisas. só que hoje em dia, eu não quero te desanimar, pelo amor de Deus, mas eu tenho dificuldade de trabalhar na paróquia. Eu tenho dificuldade. Sou do conselho de leigos, às vezes, faz tempo que a gente não tem, nós estamos tentando fazer aula aqui, mas está difícil, mas eu não tenho, às vezes, eu não consigo trabalhar com o pessoal. às vezes, eu tenho essa dificuldade. Mudou, assim, muita, o pessoal que era do meu tempo, como o Hugo falou, muita gente saiu, só vou na missa, sabe, o pessoal que, de luta, batalha, muita, muitos saíram, ficaram poucos, pouquíssimos mesmo, e, o pessoal novo que vem, é, eu sei que é uma cabeça de fêmea, tudo bem, até tudo bem, mas, é uma cabeça nova, diferente, com o pensamento antigo, aí que, aí, aí, aí acontece aquilo, como já comentei há muito tempo atrás, não sei se vocês vão lembrar, aí, às vezes, eu falo algumas coisas, eu tento, estou tentando ficar mais suave possível, e as pessoas falam, aí, Paulo, eu tenho medo do que você fala, não quero ouvir o que você tem que falar, falei, gente, está na bíblia, documento da igreja, não estou falando nada, nada demais, então, mas é isso, eu tenho, eu tenho um pouco de dificuldade, talvez, talvez, até, eu sei que é uma falha minha, e talvez pelo fato de, muitas pessoas do meu tempo, é, que tem o pensamento igual, pensamento igual, não quer dizer o pensamento do passado, são pessoas que se atualizaram, estudaram, é, estudam ainda, leem bastante, mas eles falam, Paulo, não dá, eu vou na missa, mas não, não dá para ficar com esse pessoal, eles falam, Paulo, para mim não dá, e ainda falam para mim, Paulo, eu não sei como é que tu aguenta, amanhã eu vou, pela primeira vez, a reunião do Conselho Pastoral, vamos ver se eu sobrevivo, se eu sobreviver semana que vem, eu conto para vocês, vamos ter essa experiência amanhã, mas eu confesso que eu estou, estou assim, né, ai meu Deus, abre a minha boca, eu fico com a minha boca fechadinha, porque, porque tem isso tudo, né, a gente faz as críticas aqui entre nós, mas quando a gente chega lá, nós somos minoria, né, hoje, e as pessoas, logo, nos chamam erroneamente, por causa do jeito que elas fazem, né, mas elas nos chamam de comunistas, no meu caso, eu sou mesmo, mas, elas, elas colocam isso como, como um defeito de fabricação, quase, né, então, vamos ver amanhã se eu sobrevivo, ai eu conto para vocês, semana que vem, ou o Paulo conta, sobreviveu ou não sobreviveu, conta para a gente no grupo, para a gente ter que esperar até semana que vem, ah, eu deixei a suspense, gente, eu estou curioso desde agora, já estou até imaginando, olha o anjo, especialmente porque eu vou falar sobre o grito dos excluídos, excluídos, então, vai saber o que vem por aí, né, mas tá bom, para a gente, realiza o tema do grito dos excluídos, quem lembra aí, tema do grito dos excluídos, dá, como que é? não, nossa, esqueci, gente, desse ano, desse ano, esse ano é, é sobre a fome, né, tem a ver com a escuta, salvo, muito engano, nós estamos falando exatamente da escuta, peraí, peraí que eu pego, não precisa levantar não, nossa, a pessoa vai falar sobre isso amanhã, esqueceu o tema, o lema e tudo mais, para vocês verem, não, mas é assim mesmo, muita coisa, igual eles fizeram lá, um hashtag, é, você tem fome e sede de quê? é, você tem fome e sede de quê? não tem nada a ver com a escuta? acho que, não, 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 fome e sede de quê, isso aí, lembrei, hein? adorei o título, você tem fome e sede de quê? é, e aí, é, está para além da fome, da fome alimentar, né, é, fome inclusive da escuta, fome do acolhimento, fome, de tudo isso que a gente está falando aqui, né, de sermos essa igreja, em saída, essa igreja que não é o templo, mas que somos todos nós, e, esse ano, a gente, de todos os anos, desde que eu estou ajudando na coordenação, do grito aqui, é o primeiro ano que a gente passa sufoco, para organizar o grito, mesmo no ano passado, com todas as coisas que estavam acontecendo, foi mais fácil, foi mais fácil organizar o grito do que este ano com este tema. Mas por que você acha, Ivi? eu acho que é porque as pessoas, de maneira geral, e aí não é só por causa do grito que eu estou falando, mas é por causa até das próprias atividades do Conselho de Leigos, é o que é ligado ao social, ao doar-se, ao serviço, as pessoas não querem saber, não querem ouvir, não querem tratar, é como se a gente estivesse vivendo, opinião minha, tá, na Matrix, é um mundo à parte, então, sou eu, minha família, faço e oro por nós, os outros. Cada um na sua bolha. Cada um na sua bolha. Essa é a sensação que eu tenho, né, então, a gente propõe atividade do Conselho de Leigos, se não tiver a palavra espiritualidade no meio, ou vocação, ou alguma coisa que lembre momento de oração, as pessoas não veem. Se tiver a palavra espiritualidade, ainda que a gente não faça nenhuma oração, ainda que a gente não faça nada semelhante a isso, as pessoas ficam. as pessoas ficam. Então, parece que está todo mundo querendo ser enganado, sabe? Essa é a impressão que eu tenho, que se a gente usar o marketing a nosso favor, a gente consegue participação das pessoas. Se a gente for real, né, e disser, a gente está chamando para pensar em como podemos ajudar e a mudar, a transformar essa sociedade que nós vivemos hoje, as pessoas dizem, não, isso não é problema meu, cada um que se vire, eu já tenho muitos problemas a resolver, eu não quero pensar nisso. Essa é a impressão, é uma impressão pessoal, já conversamos várias vezes na Paula sobre isso, mas, eu não vejo muito, assim, a gente perguntou, o Hugo perguntou, né, o que fazer, eu acho que o que fazer é isso, né, é chamar as pessoas, é mover as pessoas para que a gente possa reencantá-las novamente de algum, de algum jeito, como dizia a cartilha, né, do reencantar a política. Mas, se tiver a palavra política no meio, as pessoas, eu acho que nos jogam água benta, vem com a cruz, vem, entendeu? Porque, porque a situação, pelo menos aqui na Baixada, ela está bem complicada no que se refere ao social, está bem, bem pesado mesmo. Mas, aí, você já deu, eu acho que uma grande sacada aí, então, na questão do marketing, fala uma coisa para chamar, para trazer, e fala, e daí, fala o que quer, né? É, o que a gente meio que tem feito aqui, né, a gente tem procurado, fazer isso, não sei se estamos acertando mais, ou errando mais, mas foi o caminho que a gente achou para fazer o convite às pessoas, para elas virem ouvir, né, a gente não sabe se elas vão ouvir até o final, ou se vai chegar numa parte, elas vão dormir, como o Paulo disse, vão sair, né, mas é o que a gente tem procurado fazer, porque, se não, a gente não consegue chegar onde é preciso, né? É só uma coisa, só um detalhe, gente, nós fazemos isso, aí eu vou falar de novo, já, vou falar de novo, o Hugo, o Hugo, quando veio aqui o ano passado, é, a gente sempre, eu não sei, eu não sei se nós avisamos isso para ele, mas a gente confia muito nele, nós confiávamos e confiávamos ainda, por que que eu falo isso, gente? Que muitas vezes as pessoas vão, e às vezes vai gente de povo de todo jeito, então, é, quando você faz isso, você tem que ter um jogo de cintura? Não, você não, a pessoa que vai, o convidado, ele tem que ter esse jogo de cintura, por que que eu falo isso? O Hugo passou nos aperto, mas ele, ele é bom de samba, ele conseguiu sambar na hora, e escapar, tá? É verdade, mas, talvez, tem um outro caso que nós fizemos, foi sobre Maria, e, e foram, foi muita gente, foi muitas senhoras, só que teve uma parte que a pessoa, era uma teóloga excelente, dela, tá? Ela falou sobre, gente do branco, o dogma de Maria, teve gente que levantou e saiu, tá? mas ela, pra mim, ela colocou do jeito, super, super, like, pra mim, pra mim, mas depois ela falou, talvez o pessoal não tinha, não tivesse preparado pra ouvir o que ela falou, então, é, às vezes, isso vai acontecer sempre, né? Então, quem vai, tem que, no nosso caso, nós temos que estar preparado pra isso, aí nós colocamos espiritualidade, tudo mais, e nós sabemos que, vão pessoas, que vão ouvir uma boa, e outros vão ficar perto, mas, faz parte, se fosse muito fácil, também a gente ia estar aqui, né, gente? Também nós, não vamos querer moleza também, né? Sigamos. Certo, senhor Hugo? Não fique com raiva da gente, não, tá? Muito, pelo contrário, eu fico muito lisonjeado, mas, se eu falar que eu sei sambar, pra mim, é a coisa mais difícil que existe na vida, eu faço até judô, mas sambar é o do samba, não. Capoeira, já tentei também, até que não fui tão mal, mas, sambar. Ah, mas se você vai bem na capoeira, pro samba é facinho, vai. Mas, você sabe sambar nessas horas direitinho, você consegue, sair, se safar, sabe? Ah, que bom. Esse negócio. Mas, e vocês sabem que uma coisa que, eu percebi, assim, há pouco tempo, pouco tempo, eu digo 15 anos, pra cá, tal, é uma atividade, né, gente, que vai dando isso pra gente. Porque, há 15 anos atrás, eu me vejo, eu vejo hoje, que ainda hoje, muito padre, bispo, etc., não pode me ver a muita distância, assim, porque eu era um problema. Ah, hoje eu me vejo como, eu era, pra vocês terem uma ideia, tipo, o padre, o padre não deixava, e eu tocava na banda da igreja, tal, e essa coisa toda, aí o padre não deixava ensaiar. A gente ia lá e estourava cadeado, estourava a porta, estourava tudo, porque eu já sabia que aquilo não era do padre, mas não tinha porquê, não deixava, tinha que mandar abrir lá. Se ele não mandava, a gente ia lá e estourava a porta, sabe? Então, era um problema, de fato, né? porque eu já sabia o que era certo, mas eu não sabia como expressar isso, né? E todo jovem é assim, né, gente? Todo jovem é assim, né? Mas a gente vai ficando mais maduro e tal. E agora, uma coisa que eu acho que a gente não pode perder de vista, Paulo, eu acho que é muito importante isso, é que, gente, nem todo mundo, que eu já falei isso várias vezes para vocês, mas eu vou falar sempre, né? Porque eu acredito nisso mesmo. Nem todo mundo que votou no Bolsonaro, que fica falando as bolsonaristas aí todo dia repetindo isso, tem culpa disso, gente. Não sei se vocês entendem quando eu falo isso, né? Essas pessoas passaram por um processo, você já assistiu aquele documentário que é da Câmara de Analítica? Tem na Netflix, é sobre redes sociais. Caramba, eu não sei o nome do documentário agora, mas ele explica direitinho o processo. Gente, isso daí foi um psicólogo, o psicólogo está refugiado até hoje, na Rússia ninguém acha ele. O psicólogo da extrema direita, junto com Steve Bannon, eles aplicaram um método incisivo cerebral, né? Para poder fazer lavagem cerebral nas pessoas. Isso não é uma coisa simples, isso a gente não pode condenar as pessoas. Claro que, obviamente que, na sociedade brasileira, né? O reacionarismo, racismo, fascismo, sempre existiram? Sempre existiram. vamos lembrar que não, há muito tempo a gente teve um partido integralista, né? Que era um partido nazista, né? E hoje nós temos mais de 300 núcleos neonazistas. Tem gente ruim? Tem? De monte. Isso é uma outra coisa que aprendi com a maturidade também, né? Tem gente ruim mesmo. Agora, nem todo mundo que expressa essa consciência e tal, de fato é racista, nazista, fascista, etc. O problema da nossa cultura, eu sinto, estou citando muito ultimamente, porque eu estou trabalhando no doutorado, estou trazendo muita coisa dele, Milton Santos, de novo, né? Ele fala que o brasileiro não tem uma cultura crítica. O brasileiro sempre fugiu da crítica. Se a gente perder a nossa história, isso é plena verdade, gente. Isso é plena verdade. Todos os nossos conflitos sociais, eles foram acordados, né? Nós fomos o único país da América Latina que a ditadura acabou, entre milhões de aspas aqui, depois de 20 anos, como se fosse mágica. Claro, teve os grupos de combate, mas não foram os grupos de combate que derrotaram a ditadura. A ditadura, até 1988, na Constituição Federal, estava ali presente. E representou muito bem seus interesses, tanto é que nós somos o único país que não passou por um processo forte de culpabilização dos militares pela ditadura. Foi um acordão. Até hoje, os militares estão aí, ganhando milhares de reais das famílias deles, das filhas deles, que estão ganhando pensão pelo que eles fizeram na ditadura. Então, é isso, o Brasil não teve ainda um sistema educacional, uma cultura que permitisse a crítica. Eu, como sou filósofo, sou bastante suspeito a falar. Eu acho que a gente tem que forçar isso, sabe? É muita... muito tapinha nas costas e tal. Eu sou sempre visto como arrogante quando eu falo isso, sou sempre visto como o que quer saber tudo, o chatão, né? Por quê? Porque as pessoas não querem discutir. A gente tem que fazer ela discutir, gente. Sabe? Tem que fazer. Vamos discutir aqui. Tem que discutir, senão não tem consenso, né? E aí, o que é pior de tudo, né? O que é bem pior de tudo mesmo. A molecada de hoje na periferia, pelo menos aqui em São Paulo, eu convivo muito, né? Sobretudo a molecada mais fragilizada, preta, pobre, de favela mesmo, gente, eles estão vindo para o arrebento, né? Eles não estão nem aí com nada, não estão nem aí com estado, com polícia, com nada, né? E aí, a gente já sabe o destino, né? Infelizmente, né? E o problema todo é caótico na sociedade. Hoje, mais de 70% das pessoas que estão aprisionadas estão lá injustamente, né? E a grande maioria são pretas, jovens, né? Então, é tudo isso, né, gente? Essa coisa da crítica, do discutir as coisas que o documento está pedindo para a gente aqui, isso não é uma coisinha de nada, a gente tem que aprender a fazer isso de alguma forma. E eu acho que é, com toda a sabedoria que a gente está falando aqui, não é como um menino de 15, 17 anos, né? Mas a gente tem que chegar e tem que, né? Começar a cobrar dos padres, começar a cobrar dos bispos, dos leigos e leigas de dentro da igreja, né? Eu lembro que na época a gente tinha um sonho aqui na pastoral da juventude de tentar unir renovação carismática e pastoral da juventude, né? A gente era muito ingênuo mesmo, porque a gente não percebia que tinha duas teologias diferentes, né? Mas a gente conseguiu em boa medida. A gente fez... O nosso grupo de jovens, né? Que chamava Fanuel, tinha muita gente. Eram 200 jovens toda semana. A nossa catequese de crisma tinha mais de 36 ou 37 catequistas e 300 e chegou a 350, 360 crismandos, né? Por quê? Porque a gente conseguiu fazer um diálogo bom ali, né? É claro que isso na aparência, na superficialidade, porque a hora que chegava na discussão mesmo, aí o bicho pegava. Mas a gente conseguiu isso por um tempo. Mas eu acho que é isso, né? A gente tem que sentar junto a essas pessoas, né? Sejam elas bolsonaristas, sejam elas extrema-direita, né? Tem que chegar e falar. E aí? Vamos ler o Evangelho, Ju? Vamos. Vamos ler o Evangelho. E aí? O que você acha disso, né? Dá pra entender isso? Tem um pouco disso, Paulo. Eu acho que foi importante dar esse relato, porque tem a ver com isso que o documento está pedindo. E é um pouco do como fazer, né? Tem como fazer isso sem conflito? Não tem, gente. A gente tem que enfrentar o conflito. A gente tem que enfrentar a crítica. do nosso lado, né? E também do outro lado. Se a gente quer ser comum, unidade, e ser igreja de fato para todos, a gente tem que entender que vai ter renovação carismática. Mas nada impede da gente chegar na liderança da renovação carismática e falar, ó, dá pra vocês passar um questionário lá pra saber quantas pessoas lá estão precisando de ajuda financeira pra comprar comida, né? No grupo de oração de vocês lá, o pessoal fica doido com isso. Nossa. Por que? Estalha a crise, né? Fala, pô, legal, você está aí toda terça-feira rezando, louvando a Deus, orando em língua, batizando o Espírito e tal. Show, mas já perguntaram se tem alguém que precisa de comida aqui, né? O pessoal começa a ficar em crise. Putz, é mesmo, né? A gente fica se abraçando pra rezar, mas não sabe se aquele que a gente tá abraçando tá com fome, né? E aí é legal porque eu acho que é assim, né? Eu acho que é um caminho. Não sei, Paulo. Não sei, mas eu aposto nisso. Isso, o filme é a Rede Social. Esse mesmo, Marcelo, a Rede Social, gente, na Netflix, chama Rede Social. Ele mostra todo o processo que foi realizado pela extrema-direita, né? Uma empresa contratada pra isso, que é a Cambridge Analytica, que foi a mesma que incidiu na eleição do Trump nos Estados Unidos, mudou o resultado por causa disso, do Brexit, né? Da União Europeia mudou o resultado por causa disso, né? Foi separar os perfis psicologicamente, né? E começar a mandar conteúdo pra esses perfis psicológicos pra alimentar a ideologia de extrema-direita. Falei demais, né, gente? Desculpa. A ideia é que vocês falem, não, eu. Gente, eu acho que por hoje deu, né? O que vocês estão achando? A gente pode retomar daqui semana que vem? Só quero falar uma coisa aqui, diante das falas assim, né? Isso. Querendo ou não, nós incomodamos. Mesmo no silêncio, nós incomodamos, né? Então, a gente nunca vai dizer assim, tá bom, porque a gente vai sempre incomodar. E tem uma fala, um pensamento de Nemo Nox, que ele diz assim, pedras no caminho, eu guardo todas. Um dia eu vou construir um castelo, né? Então, a gente tem que sempre estar colocando essas pedrinhas pra incomodar. E, a partir daí, quem sabe a gente não futuramente, a gente já passando, outros chegam com esse castelo diferente. então, vamos lá. Que legal, Eudênia, a gente, eu acho que todo o nosso caminhar de hoje aqui, ele leva pra isso, né? A igreja que a gente quer não é essa que a gente tem, mas a que a gente tem é que é possível agora, né? E, gente, eu me espantei, eu juro que eu me espantei que eu nunca tinha me atentado que isso tava escrito no catecismo da igreja católica. Nunca tinha me atentado isso. Isso é muito importante, gente. A igreja que a gente ama é a igreja santa, que não existiu ainda, só vai existir na segunda vinda de Cristo. A que a gente tem é que a gente consegue construir, né? A gente tem que fazer o melhor pra preparar a vinda do reino mesmo. E o reino que é aqui é agora, né? Não é depois. O reino é agora. O reino começou com a primeira vinda de Cristo, né? A gente tem que fazer de tudo pra poder preparar a vinda, a segunda vinda de Jesus, que é o reino definitivo na Terra. Pelo jeito, vai demorar um pouco, né? Como tem uma música que eu gosto, eu gosto muito de rap, não sei se eu já falei pra vocês, isso é uma coisa que me formou na adolescência também, tal, rap brasileiro, né? E aí tem uma música de rap que é... só o refrão dela é assim, hoje Deus anda de blindado de colete, vestido de colete com dez anjos armados. Quer dizer, porque até mesmo se Deus vier, ele tem que tomar muito cuidado, né? Porque senão vão querer matar ele de qualquer jeito. Mas é isso mesmo. A gente vai fazendo o possível. Tá bom, então? Querem fazer uma oração no final? Eu acho que o Denis já fez com esse poema, mas eu acho legal a gente... Fechar aqui. Consegui desculpear o microfone. Desculpa, eu fiquei mais ouvindo. Resolvendo pendências de ata. Aí o pessoal chegando da Federação Estadual. O evangelho de hoje da mulher cananeia nos faz pensar na palavra do evangelho que veio para os eleitos de Israel. E a mulher com a força e a coragem da mãe que defende o filho, que intercede pelo filho, pede a Jesus que também ela seja digna de ter acesso àquela migalha de pão. Que as nossas ações sejam capazes que nós e através de nossas ações movidos pela força do Espírito Santo sejamos corajosos e corajosas o suficiente para reivindicar a inclusão daqueles que são menosprezados, excluídos, que não fazem parte dos escolhidos. Que através da nossa fé encarnada e libertadora a gente consiga, como fez a mulher, tocar o coração de Jesus e tocar o coração dos outros para que atentem esse reino de Deus que tanto buscamos é também para os excluídos, para as excluídas, para os que estão nas margens, que estão nas periferias geográficas e existenciais. Que nunca percamos a força, a coragem e a fé para defender os que são excluídos, para estar ao lado dos que sofrem. Não queremos consumir o pão inteiro, a migalha já nos já nos sustenta, porque a migalha é aquele pão maior que foi fracionado para todos. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça na nossa caminhada, que ele continue sendo para nós o pão da vida que alimenta a nossa alma, nosso espírito e que nos faz permanecer fortes na caminhada da construção do reino de Deus aqui ainda neste mundo. Amém. Amém. Muito obrigado, Solemir. Então é isso, gente, boa semana para vocês, muito ânimo, começamos bastante pessimistas e terminamos bastante animados. Verdade. A Solemir, faltava a Solemir aqui, olha só, e o Deni nos deu muito ânimo. Minha teóloga, minha teóloga. Oh, meu Deus. Oh, Joanita. Somos todos aprendendo. Olha a introdução da teologia, faz isso com a gente. As duas me ajudaram bastante hoje, agradeço demais. Uma ótima semana para vocês, fiquem bem. Para vocês também. E até. Para você também, até. Um abraço fraterno, axé. Um abraço, axé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.